Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente, seguindo teus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém tomasse de mim Ouviria a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento e dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você dorme, eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs, manhando seu corpo com a noção do amor Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão Com a voz do vento me dizendo assim Te amo 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 Obrigado.